Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse a sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará a ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me singiste de alegria. Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre.